Então agora, deixa eu ir lá, pela aromantização aqui, nós vamos pegar o carro, hein, mas... Obrigado, deixa eu ir lá. Não quer vir? Sim, sim. É o dessa garantilha aqui que tem que guiar a linha com o dedo. Ela não tem... Ah, entendi. Ela não tem um girador. Aqui. Eu não sei que tem que botar o... O forte da vara. Muito bom. Vamos pra volta aqui. Llegou? Pra frente? Pra frente um pouco, gente. Ai, que coisa linda, mano. Mais um pouquinho. Aê! Viu? Marcon, velho! Viu? Viu? Marcon, depois eu vou segurar. Você vai fechar. Viu? 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 A frente, a frente um pouco Aí A frente um pouquinho, put the bed in, no, feche aí A frente um pouquinho, put the bed in, no, feche aí Ae, deu, deu, deu Vai pular, vai pular Tá brigando A frente um pouquinho A frente, seu Tiago Ae, deu Vai pra frente um pouquinho A frente Ae Ae Quer que eu tire a vara dali? Não vai precisar Ae Quer que eu tire a vara dali? Ae Chegou Toca um pouquinho pra, pra esquerda Ae, parou Não Não quer se entregar não Vou deixar cansar ele bem Pra não se espernear aqui Por causa que... Ei, vai pra esquerda um pouquinho Devagarinho Queira mais Ae 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 E aí Diego, pra frente um pouquinho Pra frente você chegou Aê Tira a vara agora, né? Não, não precisa tirar Tá Peraí, peraí Aê Aê Abre aqui Abre aqui Abre aqui Vem, vem Vem, vem, vem Não cabra aí, Marcos Abre essa daqui Aê Você é mocho Aê Valeu, Marcão? Você veio falar que é pequeno, Marcos É pequeno, mas ele é pesado Você é brigadão Agora eu tiro a foto